Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto bem em cima do lugar onde estava. E pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração. Por que ele fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente e disse-lhes, Por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Dirigiu-se ao paralítico. Eu te digo, levanta-te. Pega tua maca e vai para tua casa. O paralítico levantou-se, pegando logo a maca. Saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo, Jamais vimos coisas iguais. Jamais vimos coisa igual. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. O que é mais fácil, padre? Perdoar os pecados de alguém ou dizer para o paralítico, Levanta-te, pega tua maca e anda. Para Deus tudo é fácil. Porque Ele é Deus. A grande dificuldade não está em Deus. Está em nós entendermos a ação de Deus. Tanto que Jesus Cristo fez as duas coisas. Ele perdoou o paralítico e fez com que o paralítico se levantasse e pegasse a sua cama. Olha, uma das grandes dificuldades que nós seres humanos temos na nossa relação com Deus é trabalharmos as nossas expectativas em relação à ação de Deus. A gente faz todo o esforço, todo o trabalho, querendo aquilo que a gente quer. Olha esses homens, por que eles ficaram decepcionados? Minha gente, eles tiveram que abrir o telhado, tiveram que descer a cama. Pensa bem, tiveram que equilibrar as quatro cordas, porque senão o paralítico podia cair da cama. Eles tiveram um trabalho grandioso, grande, para chegar e ouvir de Jesus seus pecados estão perdoados. O que eles queriam? Que Jesus curasse o paralítico. Então estava ali uma expectativa deles. Mas Jesus tinha uma expectativa muito maior. O Senhor Jesus queria não só curar, como salvar aquele homem. Mas Deus é tão bom, que Ele ajusta a expectativa dEle a nós. Ele tem a capacidade, olha o que eu vou te dizer, de se dobrar diante da nossa vontade. Quantas e quantas vezes Jesus disse, seja feito como você está pedindo. Seja feito como você quer. Deus não tem dificuldade, meu irmão, minha irmã, de se dobrar diante da sua vontade. Desde que a sua vontade seja favorável à sua salvação. Se a sua vontade for para te levar à perdição, Deus não vai nem responder. Mas se o que você está pedindo vai favorecer, vai contribuir, para que você chegue ao céu, para que a sua família chegue ao céu, pode ter a certeza absoluta, Ele não terá dificuldade de fazer. Por que estou dizendo isso para você? Deixe o Espírito Santo te indicar o que pedir a Deus. São Paulo nos ensina isso. Nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. Mas o Espírito Santo intercede em nosso favor, em favor dos santos, porque Ele entende o que Deus quer. Ajuste a sua expectativa, a expectativa de Deus. Case a sua vontade com a vontade de Deus. Para que tudo concorra para o seu bem. Esses homens tiveram que entender. Deus queria algo maior. E Deus, para acalmar o coração daqueles homens, também concedeu o que eles estavam pedindo. Deus tudo pode. Ele é Deus. O Senhor quer atingir a raiz da ferida que paralisava aquele homem, que era a ferida do pecado. Que deixava aquele homem, naquela maca, paralisado. O Senhor quer ir hoje na raiz da sua ferida. Apresente a ele agora. Nós, como aqueles quatro amigos, estamos apresentando você. Aqueles amigos que não mediram esforços para levar aquele homem à presença de Deus. Não meça esforços para buscar o Senhor. Dê tudo o que você tem agora na oração. Se apresente. Apresente alguém que talvez esteja sofrendo com uma ferida de paralisia. Não no corpo, mas na alma. Porque aquele homem não tinha uma paralisia somente corporal. Ele estava paralisado espiritualmente. Não conseguia avançar. Seguir a Deus. O que impede você de avançar. O que nos impede de avançar. É a ferida do pecado. E o Senhor veio hoje, vem hoje, para nos salvar. Para nos curar desta ferida. Apresente agora. Você que traz, que está paralisado por uma dor. Por não aceitar a vontade de Deus. Por causa do orgulho. Em não aceitar a vontade de Deus. Deixe Jesus tocar nesta ferida. Você que traz uma ferida aberta no seu coração. De mágoa. De ressentimento sobre alguém. De não conseguir ouvir a voz desta pessoa. Que te paralisa. Até ouvir lhe paralisa. Mas vai deixando agora Jesus ir na raiz. Que é aquele perdão que você precisa dar. Vai dizendo. Eu perdoo Jesus. Porque eu não quero ficar paralisada. Paralisado nos acontecimentos. Paralisado naquela dor. Paralisado naquela palavra que me disseram. Que me ofenderam. Que me magoaram. Eu não quero ficar paralisado, Senhor. Em te seguir por conta dos meus vícios. Você que traz muitos vícios. E se sente incapaz de se libertar desses vícios. Apresente aquele que tudo pode. Jesus tudo pode. Apresente agora. Você que tem o vício do alcoolismo. O vício de tomar remédio sem necessidade. É um vício. O vício de falar mal das pessoas. De criticar. De condenar. De julgar. Vai apresentando a ele. Esses vícios que tem paralisado você. Impedido de você avançar. No seu caminho espiritual. Jesus. Nós pedimos. Vá na raiz das nossas feridas, Senhor. As raízes de mágoas. Mágoas profundas. Mágoas não resolvidas. De ressentimentos que às vezes. Geram em nós ira. Raiva. Você que se vê assim com raiva de alguém. Quando toca no nome da pessoa. Você fica com raiva. Você não fala nada. Mas você se sente irada. Até porque essa pessoa é elogiada por outras. E você sabe bem o que ela fez. O que ela faz. O que ela vive. Vai nesse momento perdoando. Dizendo Jesus. Eu perdoo, Senhor. Porque quem vai perder o céu sou eu. Quem vai perder o lugar no seu reino. Se não perdoar. Sou eu. Então hoje eu quero, Senhor. Perdoar. Cura-me desta paralisia emocional. O Senhor me mostra pessoas com paralisias emocionais. Que não conseguem amar. Que não conseguem se doar. Que não conseguem servir o outro. Porque é ferido. Vai nesse momento deixando o Senhor tocar. Vai nesse momento deixando o Senhor tocar. Diga, toca-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Em coisas passadas, em coisas que já passaram, Senhor. Mas que parece que foi hoje, Jesus. Eu sinto como se fosse hoje. Cura-me, ó Deus. Restaura-me, ó Deus. Vai pedindo isso, meu irmão. E eu peço mesmo ao sangue de Jesus. Que venha sobre os nossos corações. Arrancando essas raízes. De mágoas, de ódio, de ressentimento. De situações que paralisam emocionalmente. Que nos tornam pessoas incapazes de amar. Mas, meu irmão, Deus te fez para amar. Deus fez você para amar. Não fez você para viver com ódio, com raiva, com ira. Revoltado com as pessoas. Com o mundo, com situações. Mas Ele criou você para amar. E você pode dizer isso. Senhor, eu quero amar e eu quero ser. Aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu não quero ser aquilo que a mágoa... Dita para mim. Uma pessoa raivosa. O Senhor me mostra pessoas muito raivosas. Que no ímpeto da sua raiva, você até xinga, atira coisas nas pessoas. Meu irmão, o Senhor agora toca na raiz. O perdão. Vai dizendo, eu quero perdoar. Eu quero amar, Senhor. Eu quero. Livre-se dessa revolta. Perdoando agora. Perdoando aquele que falou o mal de você. Perdoando aquele que lhe traiu. Perdoando aquele que não te reconhece mais. Que lhe despreza. Vai perdoando. Deixando o Espírito Santo retirar você. Curar você de toda paralisia.